Olá pessoal, na unidade de hoje nós vamos discutir sobre as macro tendências de educação ambiental baseado em Layargs e Lima. O que seria isso então? Na unidade anterior de autoestudo, nós trabalhamos com vocês o contexto do surgimento da educação ambiental. A importância de a gente ter claro qual que seria a concepção de meio ambiente e de educação ambiental que nós da educação ambiental adotamos para discutir essa problemática tão complexa que é a problemática socioambiental. Também entendemos como que foi a evolução da educação ambiental no Brasil e no mundo e as políticas públicas que vieram em decorrência dessa evolução. Agora então nós vamos entrar em alguns detalhes de como que seria essa prática, essa abordagem da educação ambiental. Quais seriam as abordagens possíveis? Eu creio que vocês, durante a vida escolar de vocês ou mesmo profissional, vocês tenham em algum momento se deparado com algumas experiências em educação ambiental ou mesmo através dos meios de comunicação. Vocês devem ter visto alguns projetos, alguns programas que as ONGs ou mesmo as escolas ou empresas vêm conduzindo e chamando de educação ambiental. Só que alguns pesquisadores têm se detido a analisar todas essas experiências que nós conhecemos como educação ambiental e verifica-se que existem formas distintas de se fazer educação ambiental. Cada forma de fazer educação ambiental adota concepções de meio ambiente diferente, concepções de mundo, de ser humano, e aí é que a gente percebe essa divergência. Então, nós temos a Lucy Souvet, uma autora, pesquisadora canadense em E.A., que fez um esforço de classificar as formas que ela encontrou que os educadores ambientais têm feito a educação ambiental. Então, ela categorizou em 15 correntes. Mas aqui, no contexto da nossa disciplina e dessa videoaula, eu vou abordar apenas a categorização de Laiargs e Lima, que foi baseada mais em questões políticas e pedagógicas, e eles classificaram, então, em três macro-tendências. Muitas das 15 da Lucy Souvet se encaixam em uma dessas macro-tendências. Então, dessas quatro, não, dessas três macro-tendências. Então, é muito importante para vocês aprenderem a diferenciar as características de cada uma delas, não é porque isso vai ampliar a visão que vocês têm de educação ambiental e vai qualificar a prática de vocês enquanto professores, quando estiverem trabalhando em sala de aula. Então, vamos lá. Quais seriam, então, essas macro-tendências? Eles dividiram em uma tendência conservadora, uma tendência pragmática e a tendência crítica. Então, eu vou falar alguns detalhes de cada uma, algumas características. Então, por exemplo, a macro-tendência conservadora. Qual que é a concepção de ambiente que se adota quando se trabalha dentro dessa macro-tendência? Dentro dessa macro-tendência, o educador ambiental considera o meio ambiente como natureza. Ou seja, ele consegue incorporar a fauna, a flora e também o ambiente físico. Mas ele não menciona nada que lembre a dimensão humana. Se a gente pede para essas pessoas fazerem um desenho do que representaria o meio ambiente para elas, são aqueles desenhos ditos romantizados. Não é que a gente vê lago, patinho, a árvore e o sol, mas não tem uma casinha, não tem um carro. Ou seja, nada que remeta à dimensão humana. Então, essa é uma das características. Concepção de ambiente é natureza. E quais são as características do trabalho, então, dentro dessa macro-tendência? Ela é comportamentalista, ela visa o comportamento ideal, ou seja, a mudança de comportamento. Os conceitos ecológicos são priorizados. Ela camufla a alienação do sistema dominante. Ela distancia das relações sociais, políticas e econômicas. Ou seja, ao não trazer a dimensão humana, logicamente, as dimensões sociais, políticas e econômicas serão deixadas de lado. Não questiona a sociedade vigente e dificilmente leva a mudança social. Então, por quê? Vocês já viram na aula passada que hoje a educação ambiental é respaldada por lei. E a lei deixa bem claro que nós temos que adotar uma perspectiva crítica da educação ambiental. E a perspectiva crítica alia meio ambiente à sociedade. E um dos objetivos é a transformação social. Porque não se entende como a gente pode melhorar a relação sociedade-natureza sem transformar as relações sociais. Porque essas relações hoje de exploração da natureza não são as mesmas de exploração do homem pelo homem. Então, a base teria que ser a mudança social. Mas, no caso aqui, numa abordagem conservadora, se entende meio ambiente como natureza, não se incorpora à dimensão humana. Veja, exemplos desse tipo. Eles são exemplos que favorecem o contato com a natureza. Por exemplo, abraçar a árvore, as atividades dos escoteiros, ou fazer uma trilha ecológica. E eu cito o exemplo aqui da trilha ecológica. Se for numa abordagem conservadora, vai se enfatizar o quê? Os aspectos ecológicos. Se apontando às espécies animais e vegetais encontradas na trilha, muitas vezes usando o nome científico, pode-se usar também o nome popular, mas mesmo assim ainda continua sendo uma abordagem conservadora. A concepção de ser humano que se tem nessa abordagem é do ser humano destruidor do ambiente. Quantas vezes a gente já ouviu nos meios de comunicação, no senso comum, falarem que o ser humano é o câncer do planeta. É essa concepção de ser humano que se tem. E geralmente se aproveita para fazer uma sensibilização por meio do contato da natureza. Então não é que não tenha valor esse tipo de abordagem. Não é que a gente não apoie esse contato próximo à natureza. Mas hoje, com os avanços que tivemos na pesquisa de educação ambiental, a gente vê que é insuficiente este olhar, mas ele ainda continua sendo muito presente em muitas ações ditas como de educação ambiental. Então os autores chamam esse tipo de abordagem de abordagem ingênua, romantizada, e que pouco resultado tem em termos da mudança da relação sociedade e natureza. A outra macro-tendência é a macro-tendência pragmática. No que ela se difere da anterior? Então a concepção de ambiente adotada aqui é ambiente como recurso. Vocês vão reparar que nós, muitas vezes, até nós mesmos, enquanto biólogos, às vezes temos uma concepção de natureza, de ambiente como recurso. Quantos discursos nós não ouvimos dizendo que nós temos que cuidar dos recursos naturais, que a água vai acabar, que a gente sabe que isso é uma falácia, não vai acabar, mas ela está sendo contaminada. Mas mesmo assim a preocupação é com a água enquanto recurso, é com a energia enquanto recurso, é com a preocupação com a biodiversidade enquanto recurso. Nós mesmos, enquanto biólogos, às vezes nos pegamos dizendo que a biodiversidade é fundamental, a sua manutenção, a sua preservação, porque pode se encontrar a cura do câncer, a descoberta de um novo cosmético ou um novo alimento. Não deixa de ser verdade, mas valorizar só porque algumas espécies podem contribuir com uma espécie apenas, que é a espécie humana, é uma visão muito antropocêntrica, não é uma visão de valorização enquanto recurso e não enquanto vida. Então, é uma visão limitada. Então, ela também é voltada para o quê? Ela se encaixa muito bem no discurso do desenvolvimento sustentável, no consumo sustentável, no ecologismo de mercado, e na verdade ela é uma adaptação ao contexto neoliberal, que visa o quê? É o livre mercado, que não se importa muito com a exploração da natureza, dos recursos e mesmo dos seres humanos, não visa então a transformação social, visa-se manter o status quo dessa questão social, mas adotar paliativos para minimizar os problemas decorrentes dessa exploração exacerbada. Outro exemplo que a gente poderia dizer que são aqueles exemplos dos 3Rs, 5Rs, voltada para reciclagem, reutilização, reuso e tudo mais, porque é uma preocupação em dar conta dos resíduos, que foram gerados por conta do quê? Desse modelo econômico, social de exploração. Não se toca na questão do consumo, de diminuir o consumo, mas sim de dar conta apenas do resultado que é o resíduo. Agora, se eu fosse dar um exemplo da trilha ecológica dentro dessa perspectiva pragmática, ela discutiria o quê? A importância da preservação dos recursos, que são finitos e, portanto, da biodiversidade. E pregaria a solução como a plantação de pinos e eucalipto. Então, ela enfatiza a importância das áreas de preservação e, como eu disse, a descoberta de um novo medicamento ou alimento. E, finalmente, vamos para a macro-tendência crítica, que ela tem como diferencial entender, adotar a concepção de ambiente como socioambiental, ou seja, sociedade e natureza na sua interação de reciprocidade, onde uma modifica e interfere na outra. Essa macro-tendência crítica que é enfatizada na legislação e também pelos pesquisadores da E.A., ela, sim, busca transformação social, ou seja, ela atinge a raiz do problema. Ela enfatiza a contextualização histórica da relação do ser humano com a natureza, porque, a partir dessa contextualização histórica, a gente pode compreender melhor como se deu a evolução da relação do homem com a natureza. A gente pode entender que, se a gente continuar com essa tendência, aonde podemos chegar? E a importância, então, de se mudar dentro da estrutura social, que é uma estrutura que visa a exploração do homem em relação à natureza e do homem em relação ao trabalho de outros seres humanos. Busca o combate político das disparidades e injustiças socioambientais. busca a reflexão e a transformação social, além da superação de dicotomias como dissociação do sujeito em relação ao objeto e também da natureza em relação à sociedade, porque nós sabemos que elas andam em conjunto. Então, seria isso, o que tem de mais importante em relação às macro-tendências. Só dando o exemplo da trilha, então, a mesma trilha que a gente explicou como seria dentro de uma macro-tendência conservadora, pragmática, e agora, na crítica, ou seja, nós podemos utilizar o mesmo tema, o mesmo objeto, mas com formas diferentes de se trabalhar. Por exemplo, uma trilha ecológica dentro dessa perspectiva, ela iria fazer o quê? Trazer o contexto histórico da criação da unidade de conservação. ela iria dizer por que hoje nós temos apenas fragmentos florestais e por que hoje, então, é importante as unidades de conservação. Como que chegamos a ter apenas fragmentos? Por que que se deu tanta exploração das matas nativas, que foi muito pela exploração da madeira, hoje ainda existe a caça. No caso de Guarapuava, a gente sabe que as madeireiras exploraram demais as florestas aqui da região broflamista, muito dessa madeira foi para construir Brasília, ou seja, nós estamos incorporando a dimensão política, econômica e social a partir de uma trilha ecológica. Então, seria isso. Muito obrigada. Espero que vocês tenham entendido e não esqueçam de ler o livro texto adotado. Obrigada e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho